Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O descontentamento de alguns servidores públicos acarretou na manhã desta quarta-feira, 8 de fevereiro, uma reunião entre a diretoria do Sintapes e o prefeito Silvio Rafael. A pauta principal foi entre o projeto de lei nº 06-2017, aprovada recentemente pelos vereadores de TAPES, que define as atividades insalubres e perigosas de alguns servidores. A gente deixou o pedido da reposição salarial acima da inflação, caso as verbas federais entrem normal esse ano, que não precisa esperar janeiro para nos dar os 13%, de repente pode ser junho, julho, onde vê que está estacionado, que tem condições já passar para nós esse aumento real. Trabalhar em cima de um aumento, a melhora no nosso valor do auxílio alimentação. Combinamos que todos os assuntos devem de passar na discussão com os Sintapes, para evitar erros como esse do 06-2017, o projeto de lei com relação à insalubridade, onde uns servidores foram contemplados, outros não. Casos que nem visitaram setores e simplesmente deixaram de fora da lei. Então, isso já foi provocado, a Rosane, vereadora, estava junto com nós. O prefeito também se comprometeu de já chamar o perito novamente agora, nesse mês, e em março já provocar essa retificação, já que essa lei realmente deixou a desejar. Outro assunto, o nosso regime jurídico único, que a gente formou a comissão naquela paralisação do dia 6 de junho, que foi em 2014, com as professores, atendentes de creche e alguns servidores. Como já passou dois, está fechando três anos, também já está meio desatualizado, vamos reatar a comissão, e ele se comprometeu de, a partir do momento que a comissão entregar para ele, ele junto com nós, discutir e ainda esse ano, mandar para a Câmara para aprovação a atualização do nosso regime jurídico único. Então, pediu de 30 a 40 dias para tomar as providências cabíveis, a gente queria essa reunião, essa agenda, olho no olho, para depois, para não ter fofoca e dizer, o assunto chegou para mim assim, não, direto com ele, é executivo, é sindicato, tentando, querendo construir, edificar cada vez mais.